nos estados e dos quase 2 mil sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do SENAR, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para que o Brasil vença o desafio das mudanças climáticas. O sistema CNA-SENAR se complementa com o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor. É o caso do Observatório da Criminalidade no Campo e da Plataforma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as Associações de Raças Bovinas. O sistema CNA-SENAR mantém ainda a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agricultura e na pecuária. Produzir alimentos de qualidade, gerar emprego e renda. Ao trabalhar pelo agro, o sistema CNA-SENAR reafirma seu compromisso com o Brasil. O mundo está sofrendo. Acordamos com notícias devastadoras e incertezas quanto ao futuro. Mas é diante das maiores dificuldades que precisamos elevar nosso espírito e criar uma onda de superação. Precisamos acreditar e lutar. Cada atitude conta. Sabemos que o Brasil conta com a gente. Não existe feriado nem fim de semana. Faça chuva ou faça sol, vamos continuar produzindo para saciar a fome e alimentar a esperança de dias melhores. Podemos não ter as mesmas perspectivas de antes, mas temos o privilégio de testemunhar o nascer e o pôr do sol e saber que a esperança se renova a cada dia. Somos produtores rurais e vamos continuar trabalhando para alimentar o futuro do Brasil. CNA-SENAR. Sempre com o produtor. O sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2 mil sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do SENAR, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial. Importante para que o Brasil vença o desafio das mudanças climáticas. O sistema CNA-SENAR se complementa com o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor. É o caso do Observatório da Criminalidade no Campo e da Plataforma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as Associações de Raças Bovinas. O sistema CNA-SENAR mantém ainda a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agricultura e na pecuária. Produzir alimentos de qualidade, gerar emprego e renda. Ao trabalhar pelo agro, o sistema CNA-SENAR reafirma seu compromisso com o Brasil. O mundo está... Boa tarde a todos. Essa é mais uma live do sistema CNA sobre a estratégia nacional de agroquímicos para minor crops. Então, antes de passarmos para os nossos palestrantes, gostaria de parabenizar a todos os produtores rurais e agradecer pela atividade no dia a dia, no fornecimento de alimentos e demais produtos do agro. Hoje estaremos aqui conosco o Bruno, que é coordenador-geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura. O Carlos Alexandre, que é gerente-geral de toxicologia da Anvisa. E a Elisângeles Souza, que é assessora técnica da FAEP e coordenadora técnica do Comitê Minocrops Brasil. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma rodada rápida de apresentação, passar para cada um de vocês, para que possam falar sobre o trabalho institucional relacionado a minor crops e apresentar pessoalmente. Então, seguindo a ordem natural das coisas, Elisângeles, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos nessa live, que vai ser bem esclarecedora. A Federação da Agricultura iniciou esse trabalho lá em 2011, com as discussões aqui no Estado, coordenando as entidades do agro aqui para discutir esse assunto, que é de interesse não só dos produtores de HF, mas também de oliginosas e cereais. E também, a partir de 2018, esse trabalho de levantamento, identificação de priorizações e em busca de soluções, não só de produtos químicos, como também de produtos biológicos, produtos fitoquímicos, ele foi expandido nacionalmente. Então, todos os estados, através da Confederação Nacional da Agricultura e dos outros parceiros da indústria, da pesquisa, fazem parte desse trabalho, que hoje a gente vai discutir um pouco mais como está essa situação e essas inovações que a gente está conseguindo atingir com esse trabalho. Obrigado, Elisa. Estou ansioso aí para... Elisângeles, estou ansioso aí para a gente ver as discussões. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Fica à vontade aí para a sua apresentação, pelo trabalho do Ministério relacionado à Minocross. Obrigado. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, Elisângeles. Boa tarde, Carlos Alexandre. E uma saudação especial para o público que assiste essa live, Maciel. Eu imagino que vai se constituir não só de produtores interessados, integrados ao sistema CNA, como também, por ventura, como essa live deve estar disponível na internet. Eventualmente, cidadãos interessados no uso ferrotóxico e queiram esclarecimentos a respeito do uso ferrotóxico, especialmente em Minocross, podem ter interesse. Então, é muito importante, do meu ponto de vista, a gente fazer essa live para comunicar para o público quais foram os avanços e melhorias que ocorreram, e também dar uma perspectiva da nossa visão de futuro nesse tema das Minocross, ou culturas de suporte fitossanitário insuficiente. É isso, bom, meu nome é Bruno Breitenbach, eu sou auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, e atualmente, desde o início desse ano, sou coordenador geral de agrotóxicos e afins. A minha coordenação geral é responsável pelo registro de agrotóxicos no país. conjuntamente com o IBAM e a minha visa, cada um faz a sua devida análise dentro da sua competência, e somos responsáveis também no Ministério da Agricultura pela fiscalização dos agrotóxicos, e recentemente foi integrada a nossa coordenação à fiscalização das atividades de aviação agrícola. Obrigado, Bruno. E muito limpa, para dar continuidade na discussão e de extrema relevância dentro do tema, o Carlos Alexandre, que é gerente geral de toxicologia da Anvisa. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcel. Primeiramente, gostaria de agradecer a Confederação Nacional de Agricultura por esse convite e pela oportunidade, no dia de hoje, no dia do Produtor Rural, nós podemos debater um pouco sobre a instrução normativa conjunta, que já foi muito bem colocada aqui pelo Bruno, que é uma legislação que tem que ser trabalhada tanto pelo IBAMA, pelo MAPA e pela Anvisa, e que é um assunto que é internacionalmente conhecido como manufraudice. É importante também deixar registrado que o trabalho com essa agenda é um exemplo de sucesso, diria até de uma parceria pública e privada. É um trabalho que você tem no setor público, representado pelos órgãos que trabalham com registros de agrotóxicos no Brasil e também pela pesquisa agropecuária brasileira. Nós temos vários órgãos envolvidos durante o planejamento dessa instrução normativa conjunta. No setor privado, faço referência aqui, que ele é representado pelas diferentes cadeias produtivas de alimentos, os nossos produtores, para quem essa legislação foi escrita, de forma a resolver um problema sério, que seria a questão de você estabelecer limite máximo de resíduos para culturas que no passado você tinha uma séria dificuldade de ter registros exportados para eles. Também devemos deixar claro aqui a importância das empresas, que abraçaram essa causa, compraram esse projeto e fizeram nesses anos, vamos dizer, nesses últimos seis anos, que foi quando a legislação realmente começou a rodar, fizeram todos os seus estudos de resíduos e aportaram uma série de projetos que nos deixaram na situação atual que será discutida aqui durante esse nosso debate. Obrigado, Carlos. Você tocou no ponto que é extremamente relevante e vale ressaltar, mas eu acho que primeiro vale dar um passo atrás e explicar para o nosso público que nem sempre está relacionado com o setor e pode ter conhecimento afim do que nós estamos discutindo aqui, que são as minocrops. Acho que precisamos deixar explícito que as minocrops aí são as culturas que encontram com suporte fitossanitário insuficiente, então essa definição, ela esclarece o motivo da nossa discussão aqui, principalmente relacionada ao tema de agroquímicos, então toda a nossa abordagem aqui vai ser relacionada o que há de estratégia nacional em busca da ampliação do suporte fitossanitário para essas culturas, mas a gente vale ressaltar que você já pontuou a discussão normativa conjunta do mapa da Anvisa, que passou a ser um divisor de águas quando se trata de minocrops, passou a estabelecer critérios muito bem definidos aí para a extrapolação de LMR, para a inclusão de culturas aí nas monografias, que de certa forma foi uma evolução muito grande, apesar das inúmeras dificuldades ainda vivenciadas, da dificuldade de suporte que ainda existe, nós sabemos que houve uma evolução muito explícita de lá para cá, nós já sabemos aí que mais de 180, quase 190 produtos formulados foram registrados para a minocrops desde a implementação da instrução normativa, e tem um número que você, Carlos, melhor do que eu, pode explicitar para todos, que nós temos aí mais de 1.900 LMRs definidos para a minocrops desde a implementação da instrução normativa conjunta. Quando a gente analisa isso aí geral para todas as culturas, nós temos em torno de 4.000 LMRs, nós estamos falando de quase 50% de LMRs definidos que são aí para a minocrops estabelecidos dentro do contexto da instrução normativa conjunta número 1 de 2014. Mas, Carlos, já vou começar contigo, a gente sabe que a evolução é muito grande, que de certa forma ela foi favorável para o setor, para o suporte fitossanitário, mas nós sabemos que precisamos dar passos mais largos aí no que se refere ao registro de agroquímicos para a minocrops. O que você acha que seria aí, no ponto de vista da Anvisa, um programa nacional para a minocrops que possa aí ampliar o suporte fitossanitário para essas culturas? Excelente pergunta, Marcelo. Então, eu acho que primeiramente, como foi muito bem pontuado por você, é importante de informar que as culturas de suporte fitossanitário suficientes, elas têm como princípio básico a questão do agrupamento das culturas e a questão da extrapolação dos limites máximos de resíduos que deverão ser, logicamente, validados contra a sua segurança pela avaliação de risco dietético. Então, esses princípios básicos são essenciais para que o agricultor tenha ferramentas novas e que sejam seguras, tanto para o seu uso no dia a dia, como também para a população. Então, nós percebemos que esse cuidado vem sendo tomado por essa equipe do minocrops, e é importante ressaltar também que é uma política de médio a longo prazo. Você tem aí, hoje, depois de quatro, de seis anos, que nós começamos a colher os primeiros frutos nesse trabalho intenso que contou com toda a participação de todos os setores, conforme eu coloquei anteriormente. Só para você ter uma ideia, eu estava fazendo um estudo rápido para poder participar desse evento, e percebi no site do IR4, que é o programa dos Estados Unidos, que nós temos aí, em 2013, esse programa fez 50 anos nos Estados Unidos. E, na época, eles estavam comemorando esses 50 anos, e mais também o estabelecimento de 16 mil novas indicações em rótulos e bula. E eu fiz um exercício de pegar esses 16 mil e dividir pelos 50 anos. Nós temos aí um resultado de 320 milhões por ano. E aí, dando continuidade ao exercício, eu peguei, no caso, no Brasil, peguei esses 1.900 LMR estabelecidos, essas indicações de culturas em rótulos e bula, e dividi por seis anos. Enquanto os Estados Unidos têm 320, o nosso têm 316 novas inclusões por ano. Então, nós estamos no caminho, precisamos, geralmente, se não é, existem opções de conseguirmos avançar um pouco mais, mas a ferramenta, no caso, a legislação e o trabalho que vem sendo feito, ele vem atendendo, no caso, essa questão. Mas esse trabalho também, como você contou, que é importante que a gente discuta aqui, ele vem sendo muito feito de forma isolada, e de forma que é não oficial. E quando você observa a questão das manocrópolis, ela parece que, do ponto de vista do produtor, são culturas que existem retorno econômico, mas, do ponto de vista das empresas, as empresas não são, não eram interessadas em registrar. Porém, isso mudou, devido à questão do agrupamento e da estrapulação do LMR. Obrigado, Carlos. Assim, desde o Tudão continuidade, assim, fica evidente que é necessária a criação de um programa nacional nos modos que é feito nos Estados Unidos e no Canadá, de forma que a gente possa ter avanços maiores nesse assunto em questão. Obrigado, Carlos. Você tocou no ponto aí bastante interessante. Eu acho que o comitê de Mind of Props, ele vem com uma estruturação, uma organização bem afindada, mas eu acho que há espaço para uma evolução e uma organização setorial mais centrada que possa, talvez, dar uma velocidade, uma robustez maior para essa discussão. Agora, eu vou remeter a minha pergunta para o Bruno, muito parecido com a discussão com o Carlos, mas, Bruno, a minha pergunta para você é o seguinte, além dessa articulação que o Carlos falou, você acha que há espaço normativo para a gente evoluir, principalmente no que se refere ao aporte de estudos para registro de minor para o Brasil? Qual é a sua opinião? Eu acho importante a gente abordar as questões que conheciam as questões, talvez não há um assunto, mas que também conheciam essas culturas. Por exemplo, a instituição no conjunto de 2019, que foi no final do ano passado, a cultura que são cultivadas para ornamentar, a gente ia extrapolar e se tem considerações justas a partir não mais vinculadas à cultura. Por exemplo, digamos, eu tenho interesse em fazer uma recomendação de uma praga para a chias da baseira. Pessoal, nós estamos com um problema no áudio do Bruno aqui. Eu vou passar rapidamente para a Elisângeles enquanto a gente tenta reestabelecer a conexão. Elisângeles, o Carlos pontuou a questão de um programa nacional com base no seu trabalho executado no Comitê Mainocrops Brasil, você acredita que a estrutura sugerida para o Carlos e talvez uma alteração normativa seja um caminho para a gente aumentar o apetite ou o interesse das empresas, aumentar o suporte financeiro sanitário para essas culturas? Eu acho que são dois pontos bem importantes, a questão de organização. Então, quando a gente tem uma organização, hoje o trabalho do comitê nós chamamos de uma força-tarefa, onde participam representantes da indústria, do produtor, da pesquisa, setor produtivo, profissionais. Então, se a gente tiver uma definição através dessa organização de qual competência e qual é o papel que eu tenho dentro desse trabalho e junto com uma instrução normativa que possa avançar nisso, nessa questão de proporcionar uma maior agilidade, proporcionar uma ampliação desse registro para as pequenas culturas, a gente dá uma continuidade e uma força com a institucionalização disso, com a, como dizem, a consolidação do nosso trabalho. hoje nós trabalhamos com articulação com a indústria, aproximando a indústria do setor produtivo, da demanda, aproximando o pessoal da pesquisa, conhecimento da pesquisa de campo, junto com o produtor, junto com a indústria, porque muitas pequenas culturas, CSFI, elas não são do dia a dia da indústria. Então, a indústria precisa desse suporte também. Então, esse levantamento desse cenário e dessa possibilidade de alguma alteração normativa que venha proporcionar uma ampliação dessa nova oportunidade para os produtores com ferramentas mais novas, isso eu acho que venha a contribuir, acho que venha a casar com esses exemplos que a gente tem que o Carlos comentou, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Obrigado, Elis. Nós ainda estamos tentando reestabelecer a conexão com o Bruno aqui, mas eu acho que ficou muito claro pelo menos o comentário do Carlos Alexandre e o seu por agora, Elisange, que a organização setorial é o primeiro passo. Então, tanto com o envolvimento da iniciativa privada como do setor público. Além disso, como nós já discutimos em relação ao que já se houve de evolução da norma, por mais que nós criamos critérios e buscamos alternativas para solucionar o problema, em momento algum a eficiência agronômica, a segurança do consumidor e a proteção ao meio ambiente foi deixada de lado. Ou seja, a estrutura da norma, do estabelecimento dos grupos, dos subgrupos, da definição das culturas representativas talvez isso não é claro para todo mundo, mas ela traz uma lógica muito racional, primeiro do ponto de vista dietético e também do ponto de vista de eficiência e aplicabilidade agronômica. Então, às vezes, resta essa dúvida, mas, como o Carlos pontuou, eu acho que nós temos condição de dar passos mais largos e creio que outras iniciativas que possam vir talvez ampliar o desejo das indústrias de estar aportando esses estudos, de estar aportando produtos, possa vir a contribuir. Como nós sabemos, a problemática maior de minor crops ela está relacionada a, vamos dizer, o percentual diária, o conceito de minor ligados a elas que talvez não tenha esse estabelecimento ou essa atração comercial para as indústrias. Então, só para fazer um comentário, claro, eu acho que esse é basicamente o ponto, se a gente perceber que, na verdade, o Brasil tem diversas culturas que você tem uma grade mínima para utilizar agrotóxico e as minocrópias não tinham essas ferramentas. e o impacto que essa ausência de ferramenta tem para a imagem da agricultura brasileira era muito grande, muito negativa. Daí, se justifica o investimento do setor da agricultura para resolver o problema do minor crops que acaba sendo um problema da agricultura brasileira porque é uma imagem indevida. É um momento que você consegue realizar um programa que ele consiga registrar produtos seguros e quando você fala em produtos seguros, nós vamos falar não somente de produtos químicos mas também de produtos biológicos, insumos biológicos, produtos utilizados também para a agricultura orgânica. Todos esses produtos eles vêm contribuir com o produtor de uma maneira que é você tenha condições de controlar seus problemas e melhorar a sua qualidade e a segurança do seu produto e a sua competitividade no mercado interno e no mercado de exportação. então é um assunto que realmente é importante e coloco aqui para nós discutirmos. Certo, obrigado, Carlos. Carlos, eu vou exatamente nesse ponto aí eu gostaria de saber a opinião da Elisange, mas eu quero voltar em você que eu até anotei um ponto de dúvida aqui que é bastante de interesse nosso, acho que também é do público, o Elisange, dentro do seu trabalho executado aí rotineiramente que obviamente está envolvendo o setor produtivo, os produtores pela representatividade pela atuação da FAEP, sistema CNA, mas também está com as tratativas diretas com a indústria e discutindo obviamente com os agentes de governo. você acha que há espaço ou talvez a possibilidade de alguma alteração normativa que possa vir aí porventura aumentar o apetite das empresas ou a atração delas ou de que forma o trabalho realizado por comitê pode auxiliar isso aí a partir do momento que a priorização ou a exposição da organização pode aí facilitar o trabalho das empresas e aumentar o interesse delas nos registros. Eu acho que um ponto que tem que ficar claro é assim para a gente ter suporte na pequena cultura na CSFI a gente precisa ter suporte na grande cultura que seria a cultura representativa. Não adianta eu querer ter um registro para pêssego se eu não tenho um bom suporte para maçã que é dito uma grande cultura quando comparada com pêssego então se tiver um incentivo no sentido assim hoje nós trabalhamos a normativa ela trata de extrapolação de registro um produto já registrado para uma cultura maior para uma cultura menor se tiver um trabalho de uma alteração para incentivar a priorização de registros registros novos onde que eu tenha um incentivo que eu coloque uma grande cultura e que entre outras culturas menores junto nesse registro é claro com critérios claros que priorize principalmente o problema nós temos um problema e qual que seria o problema não é a falta do produto o problema é a praga a doença então nós precisamos trabalhar isso qual que é o problema que eu tenho lá no pimentão na berinjela no giló na lixia no coco que nós podemos trabalhar isso para ver qual que é o alvo biológico de importância qual é o alvo que eu tenho que trabalhar e com isso eu trabalhar registro com esse novo registro eu acredito que o produtor teria acesso a produtos novos tecnologias novas mais seguras com a questão de limite máximo de resíduo compatível intervalo de segurança menor que cada vez eles estão procurando o pessoal que recomenda a pesquisa ter um intervalo de segurança menor até para uma segurança não só do produtor como do alimento quando é colocado na gôndola esse período de carência que tem da colheita da aplicação até a colheita então essa questão do incentivo de registro seria uma coisa muito interessante nessa mudança que seria algo que poderia despertar o interesse da empresa nessa ampliação de registro muito bom Elisa ele tocou no ponto que é extremamente interessante Carlos eu acho que seguindo a lógica do que seria a sugestão da Elisa eu vou direcionar a pergunta para você vamos fazer um seguinte exercício prático suponhamos que na lista de priorização de registro nós tenhamos por exemplo dois princípios ativos com a intenção de ser registrado com um alvo específico da soja por exemplo você acha que há espaço normativo para a gente poder valorizar por exemplo entre esses dois ingredientes ativos de duas empresas diferentes aquele que contenha minor aí dentro do processo de registro vamos supor um tem 20 minor e outro tem duas o que tem a 20 ser um critério de desempate de priorização seria um meio de estimular as empresas a estar trabalhando com a minor você acha que há espaço dessa alteração normativa nesse assunto realmente eu não tenho dúvida foi uma excelente ideia inclusive do pessoal do Ministério da Agricultura acho que a gente pode aproveitar até o Bruno que acho que conseguiu retornar para ele poder fazer uma explicação mesmo que seja por áudio que eu não sei se nós estamos com o vídeo dele mas o Bruno ele poderia abordar mais propriedade sobre esse assunto Marcelo você está me estudando aqui dentro Bruno a gente conseguiu te ouvir a gente retomou a conexão vai ficar sem imagem por um instante mas eu vou repassar a pergunta que eu acabei de fazer para o Carlos Alexandre aqui o que há de possibilidade por exemplo do mapa para ampliar o apetite das empresas em participar no aporte de ingredientes ativos de produtos para minor nós acabamos de falar aqui a Elis tocou no ponto que o Carlos concordou de ser interessante de valorizar aqueles que contenham minor por exemplo no processo como critério de desempate no momento da priorização você acha que é uma possibilidade o Ministério tem aventado essa alternativa desculpa minha conexão aqui caiu eu estou acessando agora pelo celular tá Marcelo mas vamos lá acho super apropriado essa é uma ideia que nós estamos maturando dentro do Ministério da Agricultura dentro do contexto de prioridades então para explicar para o público que está nos assistindo um produto químico convencional não um biológico um microbiológico que tem esses produtos químicos eles levam aí quatro cinco seis anos para serem analisados porque tem uma demanda muito alta as equipes são reduzidas então o que acontece a necessidade fitossanitária do país ela tem certas urgências existem pragas que são muito importantes para algumas culturas existem pragas que adentram o território nacional como foi o caso da Helicoverpa e elas acabam se tornando não emergências fitossanitárias mas urgências do setor do setor envolvido bom então pra isso a gente acaba a cada um ano e meio aproximadamente o Ministério da Agricultura lança uma lista de prioridades o que se trata são produtos ou processos que se eles estavam lá eles eram o centésimo quarenta na lista de análise eles são eles são adiantados a análise deles é trazida para uma outra fila prioritária e isso acaba trazendo benefícios o produto entra mais cedo no mercado entretanto tanto a CGU quanto o Tribunal de Contas da União tem o problema de maior transparência para a seleção desses processos bom então como nós temos nossa ideia para a construção da próxima lista foi a seguinte nós vamos estabelecer algumas regras já iniciamos por meio de duas etapas a primeira determina quais são as políticas prioritárias para cada câmara setorial um questionário onde essas câmaras representantes que lá estão responderam quais são as pragas prioritárias para aquelas culturas nós tivemos aí umas 460 pragas agora estamos usando uma ferramenta que é o Analytical Hierarchical Process que é uma ferramenta utilizada por diversas empresas e para lembrar para tomada de decisão através dessa ferramenta Marcel nós vamos reduzir algo entre 10, 15 e 20 pragas que serão prioritárias e aí a segunda etapa é justamente selecionar quais são os produtos fissionetais que vão ser priorizados bom para essa seleção nós temos que ter critérios claros transparentes para a sociedade para os interessados e entre os critérios vão certamente estar importância econômica da cultura impacto da praga e um dos critérios estamos maturando a ideia de que seja a quantidade de minor crops que estejam na bula do produto na bula proposta do produto dessa maneira a gente usaria das minor crops como critério de desempate vamos dar um exemplo aqui ilustrar para ilustrar bem ficar mais claro quem está escutando imagine que a ferrugem da soja que é uma praga que possivelmente vai ser vai continuar sendo prioritário seja lá selecionada e tenham cinco novos produtos cinco ingredientes ativos novos na fila de registro aguardando a análise e o registro bom como a lista de prioridades historicamente tem entre 50 e 70 produtos nós não podemos adotar o cinco porque vão haver outras pragas o bico do algodoeiro pode ser outra pode ter uma doença do trigo que vai ser prioritário então digamos que a gente tem que selecionar três das cinco tá o critério de desempate para determinar quais são as três dessas cinco pode ser a quantidade de minor crops na bula deles isso pode eu tenho absoluta certeza gerar apetite das empresas titulares de registro para sensibilizá-la e gerar apetite para que elas abordem a questão de minor crops com uma ênfase maior muito bom Bruno eu acho que é uma excelente notícia para quem trabalha com minor eu acho que é uma excelente notícia primeiro por dois pontos chegar moléculas novas para minor então quando a gente está falando de extrapolação na maioria das vezes são moléculas que não são recentes então chegar moléculas novas nós estamos falando aí de produtos mais eficientes mais sustentáveis menos tóxicos e outros critérios estabelecidos segundo ponto que eu acho que é positivo para todo mundo independente de ser tratado como minor não é a questão da transparência eu acho que você criar um normativo que estabeleça esses critérios com toda a transparência isso aí é positivo para o setor produtivo isso aí é importante para as empresas é importante para todo mundo e o terceiro que é o mais importante dentro da nossa temática que é ampliar de fato o apetite das empresas a gente acredita que o caráter comercial ele vai ter uma transformação quando isso aí passa a entrar dentro do processo eu vou retomar Bruno uma pergunta rápida para ti agora porque você ficou fora o tempo você está com crédito conosco aqui nos minutos mas uma pergunta que eu fiz anteriormente que você não conseguiu responder e eu sou teimoso que é em relação a alteração regulatória para o aporte de estudos a gente sabe que ainda é uma dificuldade porque as empresas são 100% responsáveis por esse processo se o MAPA tem a intenção de querer alterar esses normativos para que sei lá instituições de pesquisas públicas possam estar fazendo isso aí e de certa forma flexibilizando o processo claro bom Marcel vamos para os últimos anos que eu acho que é importante que são algumas algumas políticas públicas algumas abordagens que elas tangenciam o tema de minor crops não são diretamente relacionadas ao tema mas trazem benefícios para essas culturas uma delas a instituição normativa conjunta que foi publicada no final do ano passado sobre culturas ornamentais que são aquelas culturas que foram cultivadas para frutos comerciais e com finalidade ornamental e assim isso permitiu que a gente que as recomendações de uso de uma cultura ornamental fosse extrapoladas para as outras desde que respeitadas a dose desde que para o mesmo álbum então a recomendação das culturas ornamentais ela deixou de estar vinculada à cultura para estar vinculada à praga-alvo e plantas ornamentais também são uma minor crop apesar de não serem não serem culturas alimentícias não ter limites de resíduos para se estabelecer para elas também sofrem sofrem da mesma problemática das minor crop que fizeram isso bom quando a gente fala aqui vínculo entre o ativo e a praga-alvo desvincular da da cultura também nos remete a uma outra política pública muito bem sucedida do governo que é aquela relacionada aos produtos de baixo impacto biológicos microbiológicos semioquímicos que não estão vinculados a política tem que saltar o número de investimentos aumentou consideravelmente só esse ano nós já tivemos 45 registros de produtos biológicos dentro do biológico em 47 se eu não me engano o recorde de registros no ano foi em 2018 53 a gente está próximo de bater felizmente isso deriva de uma política bem adotada no passado que está vendendo frutos da loja uma determinação da da ministra exemplo disso é que a nossa equipe relacionada a produtos biológicos e microbiológicos e especificação de referência para produtos autorizados para agricultura orgânica praticamente triplicou desde meados do ano passado então nós estamos aumentando a equipe dedicada e isso logicamente se reflete em registro e o registro do produto que não vai atender o mercado da soja se a praga estiver encontrada em alguma outra minocrop esse uso autorizado está vinculado à praga não à cultura e interessante também tratar disso além do que o registro de um produto biológico microbiológico leva um ano é um ganho e isso acontece porque eles têm prioridade eles têm uma fila própria que é seguida pelos três idosos vamos ter que destacar também a dedicação que o que diz aí o que tem que isso isso bom agora a gente logicamente tem que buscar inovação tem que buscar melhorar de regras para as minor e eu acabei de ver e estamos estudando uma maneira de criar ou alterar os regulamentos de diferença para permitir que o governo possa ter iniciativa na gestão de uma recomendação então hoje só é autorizado na verdade quem tem a capacidade de solicitar uma inclusão de um alvo de uma cultura em um produto formulado ou em um educativo ainda é a indústria ainda é o titular do registro aquele que tem a marca estamos estudando Bruno que travou novamente aqui pessoal mas eu vou conseguiu dar o recorde devidamente embasada fisicamente embasada os estudos tem que ser construídos quase em ciência mas isso possibilita voltando aquela fala que o Carlos Alexandre teve anteriormente se a gente institucionalizar isso vai ser que existe troca por produtores e aeroportos produtores agrícolas essa iniciativa liderada pela Elisângeles e governo se a gente institucionalizar isso num problema com recursos públicos pessoal o Bruno travou mas eu acho que nós conseguimos captar o estado da arte no resumo rápido eu acho que ficou muito claro o que é necessário ele falou que discute a possibilidade de alterações de normativos para que outras instituições públicas por exemplo podem fazer um aporte de estudos e acho que ele quis resumir que quando a gente une isso com o aumento do apetite das empresas e a organização proposta que já ocorre dentro do comitê Minocrops a gente coloca isso aí dentro de uma estrutura organizada que poderia ser extremamente benéfico para o setor e solucionar o cerne da questão eu vou passar agora para Elisângeles Elisângeles de forma geral como que se analisa as três propostas as três sugestões vamos dizer assim se a gente for falar resumir a live numa estratégia nacional eu acho que a gente já conseguiu ter três linhas de ações aí muito clara que é aumentar o apetite das empresas possibilitar o aporte por outras instituições e a constituição de um programa nacional como que você avalia essas três frentes aí dentro do trabalho realizado pelo comitê Minocrops Brasil eu acho que um ponto importante é que esse assunto como falei desde que ele foi institucionalizado a INC ele não saiu de pauta então ele vem evoluindo e cada vez mais nós estamos conseguindo consolidar algo muito importante não está institucionalizado é o nosso caminho através de um programa do instituto de algo nacional mas a gente está se conversando melhor a gente tem lá como eu sempre brinco um quebra-cabeça nós temos a indústria nós temos o governo nós temos o setor produtivo nós temos a pesquisa nós temos profissionais o cabra-cabeça o cabra-cabeça está com algumas arestas ainda para juntar mas eu acho que a iniciativa de a gente ter algumas alterações normativas que venham a beneficiar por exemplo aquele princípio ativo hoje que hoje a gente tem uma dificuldade que a empresa faça esse aporte desse estudo onde o governo sinaliza essa possibilidade de autoração junto com participação de parceria para fazer esse estudo mas dentro de todos os critérios de segurança porque não é só extrapolar liberar sim o setor produtivo precisa que esse produto seja seguro e seja eficiente o segundo ponto registros novos isso é fundamental que nós temos acesso a isso não adianta falar que é minor mas minor só fica o que é extrapolado não minor precisa de registro novo produtos modernos eu acho que essa evolução ela se faz necessária para a gente começar uma nova onda uma nova onda na questão de discussão de minor uma nova onda para ampliação desses registros e a consolidação dessa parceria desses setores que eu citei para vocês aí cada setor ele tem um papel importante ele não pode ser trabalhado de forma isolada não adianta o produtor ter uma indicação que ele precisa de algo para fazer controle o governo também não ter uma melhoria dos processos internos a indústria também ela também entender discutir junto com a pesquisa e junto com os produtores essa proposta de solução mas também soluções novas então é um é um conjunto de variáveis que eu acho que se a gente conseguir evoluir nós vamos avançar muito nessa ampliação e agilidade dos registros para pequenas culturas obrigado Elisa Carlos quer pontuar em relação às sugestões do Bruno sim vamos primeiro dizer que a INC 01 de 2014 ela trouxe algo isso agora estou até enxergando aqui agora conversando com vocês que foi muito importante que foi a organização das cadeias produtivas nós conseguimos observar que os produtores que antes não eram organizados atualmente eles estão organizados fazendo reunião demonstrando as suas demandas então é algo que realmente é muito interessante de se observar e nós do governo não podemos logicamente fechar a porta de novas visões visões que estejam embasadas na ciência e que respeitem a questão básica que a INVISA sempre tem como prioritárias que é a saúde do trabalhador rural o homem do campo que vai ao campo produzir a nossa alimentação o setor do minocropos é um setor importantíssimo ele prega aproximadamente mais de 7 milhões de pessoas existem trabalhos que na Câmara de Hortaliça foram colocados para cada hectare você tem 2,4 empregos gerados então não é um setor para deixar de lado é um setor que precisa ser muito bem trabalhado e o minocropos ele vem aí para poder dar força para esse setor e fazer registro de produtos que sejam seguros não só para os trabalhadores rurais mas também para o pessoal para os consumidores que consomem esses alimentos que são tão importantes para a saúde da população você tem frutas hortaliças que são produtos que podem tirar doenças crônicas de forma que o país ele tem aí uma alimentação muito diferenciada quando comparada com outros países desenvolvidos que tem problemas de hipertensão problemas de obesidade graças a uma alimentação uma oferta de frutas hortaliças tão grande que nós temos então o mapa ele tem essas propostas de alterações que venham seguir as mesmas estratégias que a instrução normativa de 2014 propôs respeitando principalmente a questão da avaliação de risco como um todo de forma que a gente possa trazer alternativas para o setor Obrigado Carlos você tocou em dois pontos que eu acho que é extremamente relevante são propostas são inovações que estão em discussão na mesa mas em momento algum ela abre mão dos critérios agronômicos de segurança para a saúde e do meio ambiente então eu acho que isso é extremamente relevante e vale eu acho que tem que ficar claro para o nosso público que está nos ouvindo que quando falamos em aumentar o suporte fitossanitário nós estamos falando em aumentar a ferramenta para que esses produtores tenham condição de trabalhar mas em hipótese alguma a eficiência agronômica a saúde do aplicador a saúde do consumidor bem como os recursos naturais não podem estar em risco não podem estar comprometidos dentro dessa discussão eu vou aproveitar Carlos está chegando as perguntas das nossas redes sociais já tem uma aqui que eu vou direcionar para você tem outra para o Bruno aqui e possivelmente já tem uma para a Elis também o Guilherme Mafra ele quer saber Carlos se existe a discussão ou a expectativa de revisão dos filtros de restrições da Anvisa quais seriam as mudanças sim na verdade esses filtros foram extremamente importantes para poder qualificar os projetos que entraram para a Manacropos e o resultado realmente foram sensacionais nós temos aí resultados de que na época que a classificação era de 1 a 4 nós tínhamos aí 80% dos produtos que entraram para a Manacropos sendo produtos de classe 3 e 4 hoje em dia isso com certeza a gente se for fazer uma análise da classificação dos produtos eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum do classe 1 e poucos de classe 2 e 3 vamos ficar tudo na classe menos tóxica então isso foi um ganho muito grande uma preocupação grande na época principalmente que era uma inovação então nós precisávamos tomar uma série de cuidados para ter moletas mais seguras tanto para o meio ambiente como para para a saúde da população e vencendo isso nós já estamos já prevendo essa questão principalmente com os avanços da nova publicação da RDC 295 de 2019 e que nós estamos fazendo agora avaliação do risco dietético não somente crônico mas também agora avaliação do risco dietético agudo então já foi um grande avanço e nós estamos aí trabalhando também numa legislação de avaliação de risco ocupacional e assim que sair essa avaliação de risco ocupacional provavelmente esses filtros com exceção daqueles de proibição para uso costal eles não serão mais usados e sim será feita avaliação do risco dietético e avaliação do risco ocupacional muito bom muito bom Carlos inclusive a ideia do Bruno na questão da priorização vai muito de encontro nós registarmos produtos novos chegar produtos novos a minor sem sombra de dúvidas nós vamos estar oferecendo produtos as classes menos tóxicas aos produtores para a sua rotina para o seu ambiente de trabalho vou direcionar a outra pergunta para o Bruno aqui a do Moacir Helman ele quer saber Bruno se produtos com ingrediente ativo novo ainda não registrado no Brasil exclusivamente para HF e Minocrops poderia ter uma priorização diferenciada pensando no manejo de resistência Bruno seu microfone está no modo pegadinho bom dentro da análise dos produtos que terão prioridades dentro desse processo que a gente vai conduzir no mapa para o estabelecimento da próxima lista de prioridades logicamente que o manejo integrado de praga essa necessidade de que existam alternativas para os produtos já existentes é levada em conta é um dos critérios mas isso será um dos critérios centros diversos na importância econômica da cultura impacto da praga então assim nós não começamos ainda a estabelecer esses critérios ainda estamos lá na fase de seleção das pragas prioritárias já foram contactados assim a CNA já está conversando conosco a PropLife Brasil já está conversando até para no sentido de enviar sugestões para que a gente faça a seleção desses critérios mas com certeza a maneira de tratar de pragas é necessidade de ter mais de uma alternativa para o controle de pragas de moda possibilitar a rotação de principios ativos vai ser levada em conta muito bom Bruno nessa linha eu já vou para eles antes com uma pergunta mais ou menos dessa natureza porque é comum quando a gente fala de minor como estamos falando de culturas com suporte fitossanitário insuficiente é comum às vezes a análise pura e simples ver um número de produtos formulados e chegar à conclusão e falar assim não é tão pouco assim mas não é levado em consideração o grupo químico desses ingredientes ativos para muitas culturas a necessidade de rotação de grupos químicos e ingredientes ativos para que o manejo ele seja adequado então Elisandes na sua vivência como que você acha que que o processo e as características de boa prática e de eficiência do produto deve ser relacionado dentro da discussão de priorização e de de colocação de ingredientes ativos novos aí à disposição das minor crops então um dos nossos um dos nossos critérios para o nosso levantamento quando a gente fez né que os produtores fizeram um levantamento na esfera nacional e os pesquisadores trabalharam na questão de análise né de validação e priorização foi isso é a praga as pragas prioritárias da cultura praga de importância econômica um segundo item é o que a questão de rotação de grupo químico né ingredientes ativos e grupos químicos de modo de eu trabalhar também a não resistência porque não adianta eu ter dez produtos mas esses dez produtos é com o mesmo modo de ação são princípios ativos diferentes com o mesmo modo de ação não vai adiantar a gente não vai conseguir solucionar o problema do campo então nós temos que ter quantidade e variedade pra sim através das boas práticas agrícolas não só da produção mas de aplicação de defensivos a gente conseguir fazer esse manejo adequado então é interessante quando você faz uma indicação e quando você está fazendo uma análise dessa de priorização de registro levar em consideração essa questão do grupo químico essa questão do modo de ação isso vai beneficiar a gente solucionar né igual o Carlos Alexandre falou a gente sabe que é uma discussão de média e longo prazo mas a gente tem que colocar algumas aumentar essas variáveis de discussão pra proporcionar solução pro campo não é só ampliação mas sim uma solução que seja viável e eficiente né pro produtor rural muito bom Elisa é uma discussão que ela é até relevante principalmente quando a gente fala aí dos relatórios de análise de resíduo né às vezes tem uma falsa percepção de que as inconformidades poderiam ser de certa forma consideradas produtos eficientes e de certa forma regularizados mas nem sempre tem uma relação direta com eficiência em relação ao alvo biológico que se espera por isso que eu pessoalmente sou fã do trabalho feito pelo comitê Minoclópolis Brasil pelo direcionamento e envolvimento de especialistas ou seja ali nós temos academia nós temos pesquisadores e temos produtores que fazem o uso desses produtos na prática que dá a condição de avaliar a eficiência em relação àquele alvo e a discussão aí das priorizações já caminhando para o final a gente está bem perto aí da extrapolação do nosso tempo mas eu já vou passar para um resumo aqui eu acho que a gente já está com quatro pontos bem interessantes antes eram três agora eu já estou falando em quatro porque eu acho que o manejo integrado de praga é algo que deve ser muito levado em consideração quando eu falo do manejo integrado eu estou utilizando diferentes formas de controle então os biológicos que o Bruno pontuou com muita assertividade devem entrar no processo eu acho que o produtor ele não deve só focar no químico e no manejo de controle propriamente dito todas as etapas do manejo integrado de praga desde o monitoramento até a tomada de decisão em controlar ou não controlar ela é de extremamente extrema importância além disso as questões regulatórias e setoriais vamos pontuar sim que foram elencadas eu já quero passar para o Bruno que eu acabei fazendo a conclusão dele quando ele ele travou e eu não quero que a live termine sendo dele as minhas palavras ou vice-versa mas em relação Bruno a alteração regulatória para o para o aporte de estudo a questão do aumento do apetite das empresas e de um programa nacional foi essa parte que travou no momento que você fazia a sua conclusão então eu já te passo a palavra em seguida eu já passo para os demais para a gente já caminhar para o nosso encerramento tá bom entendimento eu não sei em que momento que caiu mas assim eu vou tentar retomar a linha de assassínio hoje na atualidade a primazia para a solicitação da recomendação ela está na empresa titular do registro a dona do registro é quem pode pedir a recomendação de uma de uma inclusão de uma cultura ou inclusão de um algo biológico a gente está estudando a possibilidade de que o governo possa ter essa iniciativa então em casos em que seja necessário para uma minocrop que a indústria não se sente sensibilizada a produzir o estudo de resíduo no caso algo que a norma atual não consiga diga-me existiria a possibilidade de uma recomendação oficial cientificamente basada ou seja com estudos produzidos através ou do governo ou parte dos produtores ou de um órgão governamental de pesquisa e esses estudos embasariam a inclusão de um novo alvo ou de uma cultura nos produtos já registrados isso essa possibilidade de uma recomendação oficial ela casaria muito bem com a institucionalização do programa de minor prop que é o que o Carlos Alexandre falou antes que seria uma ideia muito positiva institucionalizar essa iniciativa que tem essa parceria atual entre produtores sindicatos de produtores indústrias de agroquímicos e governo então se a gente tivesse um programa institucionalizado de recursos privados no sentido de produzir os estudos necessários para a inclusão a gente poderia fazer isso por meio de uma recomendação mas a gente fizesse diversos produtos mas aí a se ver como que seria mas existe sim uma discussão interna entre os órgãos a respeito disso e visto com muito bons olhos por parte do Ministério da Cultura que a gente acredita que poderia ser uma solução aliás uma solução não poderia potencializar o sucesso que a INC já efetuou Obrigado Bruno vou passar para o Carlos começou a chegar perguntas do pessoal aqui nas redes eu acho que algumas até bem interessantes acho que vale até a pena pontuar algumas o Carlos a Marciele Pandolfo parabeniza pela live pela abordagem de todos então vocês já estão de parabéns até aqui mas ela deixou uma pergunta ela quer saber se há possibilidade de alteração da IN01 para extrapolação de dose ativo como foi feita de plantas ornamentais então eu estou direcionando a pergunta para o Carlos mas se o Bruno quiser opinar também se isso aí já chegou na mesa da discussão ao passo que é uma instrução normativa conjunta na verdade nós podemos informar que a questão da ornamental é uma questão mais específica são vegetais que eles não são não tem a função para alimentação logo a questão de você a inexistência de estabelecimento do limite máximo de resíduos ela possibilitou que nós pudéssemos agrupar em grandes grupos e no caso não colocar mais como culturas e sim colocar como um sistema de produção de plantas ornamentais cultivadas em campo aberto ou plantas ornamentais cultivadas em sistema fechado por essa questão de não serem destinadas para alimentação toda vez que você tem uma cultura que ela faz parte da dieta alimentar de uma determinada pessoa o estabelecimento do LMR ele é essencial uma vez que a avaliação de risco dietético está utilizando o LMR estabelecido para cada cultura e vendo qual seria o impacto desses resíduos somados em todas as culturas uma vez que essa quantidade de resíduos diariamente não cause problema no impacto na ingestão diária aceitável nós podemos ir colocando registrando novas culturas para esse determinado agrotóxico e também logicamente atento ao valor do LMR que ele é estabelecido pela avaliação do risco dietético agosto então ornamentais é um caso específico e por ser um caso específico foi trabalhado à parte então questão de culturas alimentares nós precisamos muito ter esse controle do LMR para quem está sendo extrapolado de forma que possamos garantir a saúde dos consumidores de frutas hortaliças e vegetais em modo geral Obrigado Carlos tem outra pergunta aqui vocês podem dividir entre vocês quem gostaria de responder mas está relacionado foi feita pelo Heitor Heitor Ferreira Júnior sobre os produtos microbiológicos Bruno ele já disse ele disse que os microbiológicos já possuem prioridades ou seja ele sendo registrado para minor crops possuiria mais avanço na priorização fiz questão de colocar essa questão na mesa para você conseguir diferenciar os procedimentos de registro das duas etapas acho que vai ser esclarecedor para o público bom esclarecendo para a pessoa que perguntou veja bem os produtos biológicos são as recomendações que estão para o autobiológico não para o futuro não não autorizado só na cultura da sóia está autorizado onde quer que a discarça esse produto biológico pode ser usado lá e o caso do Alexandre pode esclarecer talvez porque esses produtos biológicos não deixam resíduos significativos nas culturas são produtos de baixíssimo impacto são parceiros turigiências são produtos que a gente pode considerar como natural no controle do prago e assim veja que o produto existe um produto biológico ele leva ele é muito rápido ele leva um ano em comparação com os produtos então na lista de prioridades a gente não coloca produtos biológicos porque eles acabam sendo registrados mais rápido do que a liberdade de prioridade o processo que está comportando até o seu registro produtos biológicos e quando ele leva um ano quando ele é autorizado para uso na agricultura orgânica leva de 6 a 8 mil é um procedimento muito alto e que eu acredito que não tenha mais porque ele é mais para ir para ir para ir para ir para ir obrigado Bruno acho que ficou claro a questão do registro para produtos microbiológicos ela não tem uma relação direta com a cultura então independente dela ser major minor qualquer cultura que seja são critérios diferentes para priorização vou retomar para eles anjos aqui é uma pergunta deixa eu ver não estou para não explicar a pessoa que me enviou mas eles como que está hoje a questão do envolvimento das empresas dentro do processo de registro você que está dentro da discussão já há alguns anos então se puder fazer um divisor de água antes e depois do trabalho do comitê como que essa organização aí melhorou a atuação das empresas então vamos fazer lá então esse trabalho quando foi iniciado aqui no Paraná a gente fazia o que? a gente fazia um contato empresa a empresa então era de telefone cada vez o envio de um levantamento era contato contato após esse trabalho de força tarefa do comitê minor crops que a gente criou esse comitê esse contato como falei sim melhorou muito hoje o que eu posso passar para todos é que muitas empresas entram em contato comigo inverteu um pouco o papel ao invés de eu entrar em contato com elas elas entram em contato comigo tirando dúvida pedindo indicação de pesquisadores muitas já me sinalizaram que estão em discussão interna de processos de sugestões de melhorias também então tudo que foi levantado hoje no cenário de minor crops muita coisa eles já estão trabalhando essa extrapolação de registro estão propondo novidades também estudando internamente propostas então as empresas já me sinalizaram alguns novos aportes a partir de agora do segundo semestre para 2021 essa ampliação esse trabalho e como eu te disse eles estão discutindo muito essa aproximação que nós tivemos essa sintonia entre os setores de se conversar isso muitas empresas relataram que saiu um pouco da zona de conforto o pessoal começou a vislumbrar que minor não é tão minor assim ele não é tão pequeno ele tem uma importância econômica se eu trabalho com alface eu sei que alface eu produzo numa área pequena mas eu multiplico essa área a cada 40 dias a cada 30 dias por muitos produtores ela acaba ficando grande e também empresas pequenas hoje que elas não se interessavam por minor não conhecia esse trabalho começaram a entrar em contato com a gente e saber como elas podem se agregar como eu posso contribuir com o trabalho de vocês então não só as empresas tradicionais como outras empresas em razão desse trabalho que se tornou nacional ele está sendo benéfico para manter a discussão acesa em todos os setores contribuindo porque a participação de todos é fundamental nessa discussão muito bom Elisa eu acho que o principal trabalho do comitê aliás um dos principais é porque quando a gente analisava as minors por separado a relevância econômica dela para uma empresa era ínfima mas quando o comitê conseguiu unir uma gama extensa de culturas ela passou a ver que aquele ingrediente ativo ele tinha possibilidades para diversas culturas e o somatório dela teria uma relevância econômica isso aí sem sombra de dúvida foi um um dos pontos de extrema importância aí para para a ação do trabalho que eu acho que tem avanços aí com as propostas já indicadas eu acho que que nós temos muito a ganhar aí no futuro relacionado a minor crops e vale destacar que nós discussão durante toda a discussão nós nunca fizemos a tradução de minor crops ao pé da letra de pequenas culturas porque nós sabemos que não são pequenas que elas têm uma relevância econômica regionalmente elas têm uma importância social muito grande e são produtos que na maioria deles nós consumimos frescos estão relacionados com a nossa alimentação diretamente então o tempo inteiro nós estamos tratando como cultura com suporte fitossanitário insuficiente porque nós temos a total certeza que na região onde elas estão localizadas para aquelas cadeias produtivas para aqueles produtores são culturas grandes e de extrema relevância para encerrar eu vou passar para todos começando pelo Bruno para fazer o pronunciamento final e eu já agradeço a antemão Bruno muito obrigado pela sua participação aqui conosco pela contribuição das informações apesar dos percalços aí que a gente sabe que faz parte do novo normal mas eu acho que o estado da arte a mensagem foi passada Marcel vamos voltar no que você falou minocrops na verdade é um estrangeirismo que a gente adotou porque nós também nos inspiramos na experiência americana canadense para abordar esse assunto problema não só no Brasil prover soluções tecnológicas por controle de pragas nessas culturas chamadas de minor é um problema mundial é um problema da produção de alimentos principalmente como você falou alimentos frescos alimentos do dia a dia mas a denominação correta e regulatória que nós criamos no Brasil é cultura de suporte sanitário insuficiente então está relacionada principalmente a baixa disponibilidade de ferramentas tecnológicas mas gostei muito me desculpem pelo problema de conexão foi temporário espero que o celular tenha atendido eu acontento e muito agradecido e feliz de estar aqui com vocês com a Elisângeles nessa live que é na casa do produtor e é isso um abraço a todos obrigado Bruno Carlos Alexandre também no mesmo sentido eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de nos escutar é uma satisfação estar aqui poder conversar com os produtores poder dar essas notícias para os produtores é um presente não só do Estado como de todo o setor envolvido e não só para o produtor deixo aqui registrado que esse trabalho foi muito fomentado pela questão da produção integrada e também pela necessidade do dinheiro agrônomo os nossos colegas que estão no campo que sempre chegaram também falavam que era muito difícil trabalhar sem poder assinar uma receita agrônomo porque eles não tinham a opção de fazer uma receita por falta de produtos a gente tem muito o que caminhar eu tenho certeza disso como eu falei é uma política de longo a médio prazo mas nós já demos os primeiros passos e esses passos eles vêm sendo passos muito consistentes quem sabe daqui a alguns anos nós vamos poder sentar aqui tendo um instituto que possa estar tocando esse assunto pode ser até a própria CNA que possa ter interesse de tocar esse assunto de organizar as diferentes cadeias produtivas de frutos e hortaliças de forma que a gente possa avançar um pouco mais e avançar com a organização e esse foi um dos aprendizados passados para essa instrução do Matiba tudo junto obrigado Maciel obrigado a todos os colegas Elisângelo Bruno foi um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre Magacrops obrigado Carlos muito obrigado pela contribuição pela participação da Anvisa na nossa discussão Elisângeles estou contigo primeiro quero agradecer o Carlos o Bruno toda a equipe tanto do Mapa quanto da Anvisa e com esse agradecimento agradecer todos os parceiros do comitê Miner Crocs pela participação pela contribuição e principalmente aos produtores rurais não só os produtores aqui do Paraná desde o início do trabalho que foi a concepção aqui do Estado que incentivaram que me incentivaram que colocaram como prioridade dentro da nossa comissão técnica de hortifruti mas agora eu estendo o agradecimento para todos os produtores do Brasil que muitos falam não desista vamos lá conversa com todo mundo continua lá e nós com certeza vamos continuar esse trabalho e agora com todos com essa sintonia que a gente conseguiu nesses dois anos que agora vai fazer dia 29 de setembro se não me engano é 27 de setembro dois anos desse comitê desse trabalho do grupo e vamos avançar cada vez mais obrigada obrigado Elis Anjos obrigado Bruno Carlos pela participação conosco agradeço a todos que acompanhou conosco nas nossas redes sociais mais uma vez o nosso agradecimento aos produtores rurais e parabéns pelo seu dia e o sistema CNA não para de trabalhar em prol de vocês produtores amanhã às 10 da manhã nós temos mais uma live sobre o acordo Mercosul-Canadá para tratar das relações comerciais no comércio exterior dos produtos do agro brasileiro teremos especialistas da CNA do Ministério da Agricultura e do Ministério de Relações Exteriores sejam todos bem-vindos para assistir a nossa live amanhã às 10 obrigado a todos por que acompanharam até aqui o sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR e Instituto CNA a representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2 mil sindicatos rurais nos municípios os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação na CNA em Brasília o foco é a defesa do produtor rural a diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais com qualidade e de forma sustentável e tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível especializados nos diversos temas do agro mas o trabalho do sistema do agro do agro do agro Obrigado.